Bem-vindos a Nelzex! Vocês já vão trabalhar em outro lugar ou fazer outra coisa? Na vida! Então a gente trabalha até a morte? Tomara que sim! Eu tô vazando! Vazando? Pra onde? Pra fora da colmeia! Pare! Essa parte de cá é restrito! Está tudo bem, Lu! Vamos escoltá-lo! Vamos sair! Uau! Olha só todo esse espaço! Olha a abelha! Minha nossa! Ei! Sai daí! Não sei se isso é uma flor! Devemos ajudá-lo? Eu acho que ele sabe! Socooo! Oi! Ou foi mal? Que língua você fala coisinha falante? Sei lá! Mamãe, papai... Mel. Você escolhe! Uuf! Só fique parado! Você não morreu? Eu tô indo pro Alasca! Eu tô indo pro Brasil. E você aí? Ele sim tá morto. Ah, tá. TVO? Dá pra pausar TV ao vivo? Mas que massa! O quê? Você não tem nada assim? A gente tem HVO, só que é uma doença. Uma doença horrível, horrível pra caramba. Uau! O que foi isso? Mas, e agora? E agora? E agora? E agora? E agora? 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 E agora?